olá meu povo bom dia você de casa obrigado por sua audiência nós colocamos o vídeo o último agora colocado se eu não me engano de acordo com a equipe nossa foi o assunto cannabis de sua opinião e que a tv do povo possa cada vez mais satisfazer todos os públicos espero que você tenha gostado da qualidade do vídeo nós produzimos vídeos em alta definição o único problema que a gente encontra em produção de vídeo da definição é o tempo investido na edição masterização e também a postagem e muito mais o espaço em hard disk que todos os vídeos que nós produzimos até hoje nós temos mais de mil vídeos produzidos a maioria ainda está nos nossos bancos de dados e em alta definição a gente não consegue guardar muitos vídeos que ocupam muito espaço bom você tá vendo aqui imagens já são 9 horas 37 minutos nesse dia 27 de maio é sexta-feira sexta-feira dia seguinte ao dia seguinte ao dia ao dia ao dia ao dia das corpus christi que foi quinta estamos dentro de ipatinga e nós vamos agora mostrar algumas paisagens e cidades fora do vale do aço nós vamos para o sentido pegar 381 br 381 sentido governador valadares e desbravar e pra fora aqui estamos pra você que não conhece ipatinga é uma ótima opção de feriado para pessoas que vem de fora nós já somos acostumados é o parque ipanema construído nos anos 76 a 82 pelo em memória joão lamego neto que também construiu dentro do parque ipanema tinha aqui nessa área que está abandonada o bicicross e aqui à frente que funciona já foi palco de campeonatos mineiros como ipatinga venceu cruzeiro aqui em 2005 e venceu lá no mineirão sendo campeão mineiro é isso aí o estádio ipatingão que na verdade o nome original era lamegão e foi uma disputa política tirar o nome do joão amigo neto e colocaram para tigão e agora voltaram estádio e lamegão então nós vamos pegar agora governador valadares é o voto em salvador a saída para governador valadares para quem está vindo ali do parque ipanema obrigado a entrar aqui e seguir essa cegonha aqui na br 381 para trás é belo horizonte frente para frente é o nosso destino e aí gente mostra mais um pouco das imagens aqui do do parque ipanema com o seu ipatingão as cadeiras que foram colocadas no ano 2008 cadeiras para assistir agora falta cobertura do estádio para que os torcedores não fiquem na chuva quando os jogos assim for jogos chuvosos dentro de patinga existem alguns radares quatro radares dentro do perímetro urbano colocados pelo denite e mais um radar colocado pela prefeitura na saída para governador valadares eu sou valclépsson de paula e esta é a tv do povo a gente se encontra aqui aqui nada de fazer esse carro aí tá querendo ultrapassar em faixa contínua aí ele tá insistindo eu vou mostrar se ele vai ter essa coragem de continuar fazendo faixa contínua esse ooc2559 depois ele causa um acidente com ele com quem tá à frente com quem tá atrás com quem tá de lado uma impudência de uma pessoa que causa sérios danos a vida olha existe para passar esse caminhão em faixa contínua vamos ver desfecho bom na faixa nessa faixa aí ele consegue ultrapassar dava para ir não e ele insistiu ultrapassou em faixa contínua olha aí ele insistiu continuando a querer ultrapassar em faixa contínua insiste você tá vendo aí olha dá certo volta dá certo volta vão continuar mostrando a imprudência olha que aquele papai de frente então é uma roleta russa ultrapassar em faixa contínua não faça isso não faça isso nem de dia nem muito menos a e como aqui é permitido ele ultrapassou nós também ultrapassamos mas ele quer continuar a existir um monte de carros